Música Glória a Deus, que bom vê-los Sejam todos bem-vindos a casa do Senhor Nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Deus, nós entramos em Tua presença e reconhecemos que o Senhor já está nesse lugar faz hora Que a Tua manifestação e a Tua glória está determinada, Senhor Deus, sobre nós Com amor eterno, amor inconfundível, amor incondicional E o Teu amor já revelado em Jesus Cristo, no Teu amor eterno, Pai Nos envolve como igreja no Teu coração E hoje nós só viemos aqui pra Te adorar Nós viemos aqui somente pra Te servir Nós viemos aqui somente para ver e experimentar a Tua glória, Senhor Nós viemos aqui para ver O Teu nome sendo exaltado e juntos testificarmos Unirmos numa só voz Unirmos num só louvor, numa só gratidão, num só clamor Num só propósito Jesus, o Filho de Deus, é glorificado O nosso Jesus, Ele triunfa soberanamente sobre céus e terra Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Messias Jesus é o nosso Salvador Jesus é a promessa de Deus pra nós Jesus é a nossa salvação E nós declaramos diante da igreja de Cristo, diante do inferno E de tudo que nele há Que não há poder maior do que este poder O poder do nome de Jesus E Deus, nós Te adoramos E nós queremos ouvir a Tua voz Porque o Senhor já fala conosco há tanto tempo E a Tua palavra nos garante que o Senhor é o Deus Que entra nos corações para avivar a nossa fé Para trazer um renovo à nossa fé Para trazer um novo tempo no meio das lutas, das batalhas, das guerras No meio das palavras indignas, das afrontas contra o Teu reino, Senhor O Senhor continua com o Teu cetro de justiça E governa plenamente assentado nos tronos celestes Mas o estrado dos Seus pés é a terra É o lugar onde o Senhor se apoia E onde o Senhor derrama a bênção para sempre Onde o Senhor derrama a bênção sobre cada um de nós E nós Te glorificamos e Te adoramos No Teu nome, Jesus, é que viemos Amém Glória a Deus Igreja de Cristo Pode sentar Nós queremos Juntos, né? Continuar adorando e servindo a Deus Estamos aqui hoje Um dia especial, né? É, amém Alguém, né? Um dia especial na presença do Senhor Na presença da igreja Um dia em que o Senhor tem confirmado os seus propósitos E eu quero perguntar a você A palavra de Deus diz que O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade O Pai procura quem? Atoradores O Pai está procurando pessoas que se inclinam E dá resposta à iniciativa de Deus A iniciativa de Jesus O Pai está procurando essas pessoas que querem entrar nesse lugar De corresponder Com o chamado do Pai Com o chamado de Jesus Cristo E nós estamos vivendo nesse tempo Em que as coisas na nossa nação Estão num tempo de juízo de Deus Num tempo onde nós estamos ouvindo tantas vozes, não é mesmo? Nós estamos ouvindo Nós vamos para a mídia Nós vamos para o Facebook Para todos Tem muita gente falando muita coisa E nesse tempo de muitas vozes Nesse tempo de muitas vozes De muitos comandos De muitas direções De muita confusão Porque o muito falar traz confusão Os filhos de Deus Os filhos de Deus Têm que ouvir uma voz No meio de todas elas E ter discernimento do Espírito Então nós hoje estamos sendo chamados para isso Nos últimos cultos nós temos recebido muitas palavras proféticas Palavras de revelação Palavras de santidade Palavras para aqueles que são chamados adoradores Palavras de confronto Palavras de santidade Palavras de revelação Você tem recebido isso aí? Eu também Eu também E nós temos uma preocupação Que é fazer escolhas Que é quando as muitas vozes falam E nós Deixamos de adorar Nós deixamos de adorar Por quê? Porque só quem adora São pessoas São pessoas São aqueles que creem São pessoas inteligentes Palavras de Deus diz que Todo ser que tem fôlego Faça o quê? Louvem ao Senhor Mas a adoração É uma resposta Que nós damos ao chamado de Deus E a gente cantou aqui Tantas vezes Repetidamente Temos cantado durante anos Sobre essa santidade de Deus E a santidade de Deus Ela se revela a nós E quando nós temos uma resposta A essa santidade Aí que se manifesta a adoração Então Eu quero Eu estava falando com o Maurício hoje Mais cedo E vocês sabem que O Maurício está num seminário Do Instituto Haggai Desde ontem, né? Ele foi Fica até quarta-feira Nesse seminário Instituto Haggai Instituto para líderes e pastores E tem uma formação muito boa E é de nível nacional agora E ele esteve lá Alguns dos nossos já fizeram A regional e tal E agora Ele está fazendo Esse seminário Está participando nesse seminário Ali no Hotel Fazenda Mato Grosso Então ele está lá E nós falávamos hoje de manhã Sobre aquilo que Deus tinha me falado Para compartilhar com vocês hoje E Eu quero que você abra a sua Bíblia Nós também vamos projetar Aqui Isaías No capítulo 2 Mas é importante que você tenha a sua Bíblia Se você estiver com ela aí Se não você acompanha a leitura aqui É um texto longo Eu perguntei para ele Eu estava falando para ele Olha Eu tenho recebido isso daqui Mas eu entendo que a gente deve ler esse texto E ele é longo Né? Então eu não quero que você durma Amém? Porque é um texto que fala da realidade da nação de Israel Quando Isaías Como profeta Como homem de Deus Acompanhou os reis E o livro dele começa falando Que ele serviu aos reis Alguns reis Mas em especial Nós vamos fechar com o capítulo 6 Quando nós Ele fala de O que aconteceu com ele Enquanto ele estava servindo o rei Mas antes disso Algo estava acontecendo O chamado de Isaías Acontece nesse tempo E ele vem para denunciar o pecado do povo Tanto o povo de Deus O povo de Israel Quando as nações vizinhas Que não conheciam a Deus Ele vem Declarando essa realidade E ela é muito parecida Com o que nós estamos vivendo hoje Com esse momento difícil Em que as pessoas param de adorar Em que as pessoas Elas ficam tão focadas E ocupadas Com outras coisas Que a adoração Ela não estabelece Sendo a adoração O louvor continua E eu quero fazer essa diferença aqui O louvor continua As pessoas continuam reunindo Nos cultos Nas suas casas Lendo Fazendo isso Fazendo aquilo Mas as pessoas não dão Uma resposta de santidade De discernimento de espírito Um louvor Que vê sinais Que vê maravilhas Que vê algo Acontecendo De regeneração Dentro de cada um de nós E provocando nos outros Essa regeneração Isso passa por uma unidade E a igreja de Cristo Nos últimos tempos Você vê que tem um poder Tão grande Na unidade da igreja Que quando ela começa A concordar um pouquinho Numa coisa só As coisas começam a acontecer Na nossa nação Você está vendo isso? Poucas, queridos Poucos da igreja Poucos Não são muitos Porque nós somos uma multidão De cristãos De crentes E por muito tempo Chegou ali As leis Do nosso país Foram aprovadas Sem a participação Da igreja Uma igreja acomodada Uma igreja sentada Num lugar Sem declarar A sua verdade A sua fé As suas escolhas Sem ter voz Se ouvia a voz De todos Mas a voz da igreja Estava calada E nós chegamos Num caos Com a nossa nação E nós Declarávamos Alguns Alguns Refrões E a gente Percebia Algumas coisas Assim Eu e Maurício Várias vezes Que a gente saia Para pregar Em outros lugares E a gente Entrando em algumas cidades A gente via Assim um outdoor E esse outdoor Estava escrito assim Essa cidade É de Jesus Cidade tal É de Jesus Isso é de Jesus Isso é de Jesus Pessoas entrando E orando E apropriando ali Isso É um sinal Às vezes a gente olha E até entra em crítica Com essas placas Nas entradas Das cidades Por muito tempo Nós tivemos Nas entradas Das cidades Uma imagem Esculpida Uma declaração De um Deus Que não se move E quando nós Nós vimos Aquele versículo Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Todos nós sabemos Mas nós não experimentamos Nós não experimentamos E eu quero crer E eu creio Que nós estamos À vésperas De experimentar Amém Eu quero crer nisso E eu creio Que Deus pode Mas tem algumas coisas Que está com você Que está comigo Tem alguns poderes Que estão nas nossas mãos Em tempos passados Quando era tempo Das eleições Da política Ser mudada De seus líderes As igrejas Não eram proibidas De falar sobre isso Nos seus púlpitos Nos seus altares E nos lugares assentados Eu não sei se você viu isso E até hoje Ainda tem muita gente Nesse lugar E a palavra de Deus Em todo o tempo Do começo ao fim Fala das autoridades E da nossa influência E o nosso papel Como igreja Você concorda com isso? Amém? Se você não viu Leia a Bíblia Porque alguma coisa Está acontecendo E é sobre isso Que nós vamos falar Abra os olhos Abra os olhos Abra os olhos Para ver É necessário Que a gente enxergue Porque a gente Tem enxergado Algumas coisas Mas tem muito mais Coisas para ver E hoje eu não estou Aqui fazendo um discurso Para você votar Nisso e naquilo Eu estou falando Da palavra de Deus O que Como está a nossa nação E com a nossa responsabilidade Como igreja Um adorador Tem um poder De mover o céu Um adorador Tem o poder De fazer o céu Entrar nas famílias Nas casas Um adorador Tem o poder De trazer libertação Um adorador Tem o poder De mudar Uma nação Amém? De mudar De fazer diferença Onde nós estamos E nós temos Uma responsabilidade Grande Por isso nós temos Que ouvir Só uma voz Nós temos Que ouvir Somente uma voz E esta voz Ela é discernida Dentro de nós É a voz Do Espírito Santo De Deus E não é a primeira vez Que uma nação Chega ao caos E que Deus entra Para fazer algo novo Não é a primeira vez Que Deus está indignado Furioso Irado E liberando A sua revolta Sobre uma nação Sobre um povo Deus se importa 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 Com o caos E Deus se importa Com você E nesta hora Muitas pessoas Ficando doente Doente fisicamente Doente espiritualmente Doentes Principalmente Emocionalmente Emocionalmente Uma nação Varrida por depressão Por pânico Por tristezas Mórbidas Por espírito De morte Espírito De morte E eu vou te dizer O seguinte Quem tem vida Não tem nenhum Outro órgão Outro organismo Outra instituição Que tenha vida Para liberar A esta nação Quem tem vida Queridos É você É você Que tem vida É você Pequeno Ou grande E quando eu digo Isso é por causa Do seu olhar É você Que vai declarar É você Que vai se posicionar É você Que vai fazer Uma escolha Em Deus Calado Ou falando Indo Ouvindo Dentro da sua casa Ou quem tem Influência Mas de maneira Sábia E de acordo Com a palavra De Deus Porque existe Um juízo Determinado Para a nossa nação E é E nós fazemos Parte Deste juízo Fazemos parte Deste juízo Não tem como Tá Então Eu queria que nós Lêssemos aqui A situação De Israel De Judá Do povo de Deus Nesse tempo Que Isaías Estava ali Obrigada Irmão Manoel É Estava profetizando E aqui Nós vamos começar Do dois E eu quero que você Acompanhe lendo Para você não se perder Aí E ter uma noção Daquilo Talvez você já tenha Mas que a gente Venha ver Como é muito Parecido E como é muito Assim a se mover E qual é a sua Responsabilidade E diz assim A palavra do Senhor E essa aqui É o que Deus Pensa sobre o povo Tá Essa primeira parte Aqui No capítulo 2 Diz assim Eu vou ler aqui Na minha Bíblia Você acompanha aí E horas Nós vamos dando Uma paradinha Bem rápida Tá Diz assim Foi isso que Isaías Filho de Amoz Viu a respeito De Judá E de Jerusalém Nos últimos dias O monte Do tempo Do Senhor Será estabelecido Como principal E será elevado Acima das colinas E todas as nações Correrão para ele Virão muitos povos E dirão Venham Subamos ao monte Do Senhor Ao monte Do Deus De Jacó Para que ele Nos ensine Os seus caminhos E assim Andemos Em suas veredas Pois a lei Sairá de Sião Daquele monte Da presença de Deus Da habitação de Deus A lei Sairá De Sião De Jerusalém Virá A palavra de quem? Do Senhor Ele Julgará Entre as nações E resolverá contendas De muitos povos E você pensa A nível de mundo Quantas contendas? Quantas contendas? Eles Farão de suas espadas Arados E de suas lanças Foices Uma nação Não mais Pegará em armas Para atacar Outra nação Elas jamais Tornarão Preparar-se Para a guerra Venha Ó descendência De Jacó Andemos Na luz Do Senhor Esse é o convite Esse é o propósito De Deus Esse é o amor De Deus Revelado Sobre nós Aí chega O dia do Senhor Certamente Abandonaste O teu povo Isaías diz Tem toda essa promessa Os povos Vêm Eu vou interferir Eu vou fazer isso Eu vou andar junto Aí chega uma hora Que Isaías Ele começa a declarar Certamente Abandonaste o teu povo Os descendentes De Jacó Porque eles se encheram De superstições Dos povos Do leste Praticaram Adivinhações Como os filisteus E fazem acordos Com os pagãos Sua terra Está cheia De prata E de ouro Seus tesouros São incontáveis Sua terra Está cheia De cavalos Seus carros Não tem fim Sua terra Está cheia De ídolos Eles se inclinam Diante da obra De suas mãos Diante Do que os seus dedos Fizeram Por isso A humanidade Será abatida E o homem Será humilhado E tem uma palavra Aqui que me ofende Olha isso Você pode Declarar isso Comigo Não Não os perdoe Não os perdoe Entre No meio das rochas Esconda-se no pó Por causa do terror Que vem do Senhor E do espendor Da sua majestade Os olhos dos arrogantes Serão humilhados E o orgulho Dos homens Será abatido Somente o Senhor Será exaltado Naquele dia O Senhor dos exércitos Tem um dia reservado Para todos os orgulhosos E altivos Para tudo que é exaltado Para que eles sejam Humilhados Para todos os cedros Do Líbano Altos e altivos E todos os carvalhos De Bazan Para todos os montes Elevados E todas as colinas Altas Para toda a torre Imponente E todo o muro Fortificado Para todo o navio Mercante E todo o barco De luxo A arrogância Dos homens Será abatida E o seu orgulho Será humilhado Você não Quando você olha Para a nação Para tudo o que está acontecendo Você não vê tudo isso? Você consegue ver Tudo isso? Todos esses sinais Tudo isso acontecendo ali Entre nós? E aí continua ali Do 17 no meio Diz assim Somente Você pode dizer comigo Somente o Senhor Será exaltado Naquele dia E os ídolos Desaparecerão Por completo Quando o Senhor For exaltado Os homens Fugirão Para as cavernas Das rochas E para os buracos Da terra Por causa do terror Que vem do Senhor E do esplendor Da sua majestade Quando ele se levantar Para sacudir a terra Naquele dia Os homens Atirarão Aos ratos E aos morcegos Os ídolos De prata E os ídolos De ouro Que fizeram Para O que? Adorar Você é um adorador? Pense nisso Tem muitas pessoas Adorando Ídolos E quando estou falando De ídolos Aqui não está só Se falando De uma imagem Colocada ali Ou Fugirão Para as cavernas Das rochas E para as brechas Dos penhascos Por causa do terror Que vem do Senhor E do esplendor Da sua majestade Quando ele se levantar Para sacudir a terra E o 22 Você pode ler comigo Parem de confiar No homem Cuja vida Não passa De um sopro Em suas narinas Que valor Ele tem E depois O 3 Vejam O soberano Senhor dos exércitos Logo irá retirar De Jerusalém E de Judá Todo o seu sustento Tanto suprimento De comida Como suprimento De água E também O herói E o guerreiro O juiz E o profeta O adivinho E a autoridade E a autoridade O capitão E o nobre O conselheiro O conhecedor O conhecedor De magia E o perito Tem um manto Seja o nosso governante Assuma o poder Sobre este monte De ruínas Mas naquele dia Ele exclamará Não tenho remédios Não há comida Nem roupa Em minha casa Não me nomeie Governante Do povo E eu quero dar uma parada Aqui O que este está dizendo É que o povo Está envolvido Só nas dores O povo está ocupado Demais Com os problemas Desta nação O povo está Ocupado demais Com os próprios problemas Com os próprios problemas E o 8 Jerusalém está em ruínas E o povo de Judá Está caído Suas palavras E suas ações São contra o Senhor Desafiando a sua presença Gloriosa O jeito como olha Testifica contra eles Eles mostram Seu pecado Como Sodoma Sem nada a esconder Ai deles Pois trouxeram Desgraças Para si mesmos Digam aos justos Que tudo lhes irá bem Pois comerão Do fruto Das suas ações Digam Vou repetir aqui Digam aos justos Que tudo lhes irá bem Pois comerão Do fruto Das suas ações Mas ai dos ímpios Tudo lhes irá mal Terão a retribuição Pelo que fizeram As suas mãos Meu povo é oprimido Por uma criança Mulheres dominam Sobre ele Meu povo Os seus guias O enganam E o desviam Do caminho O Senhor Toma o seu lugar No tribunal Levanta-se Para julgar os povos O Senhor O Senhor entra em juízo Contra as autoridades E contra os líderes Do seu povo Vocês arruinaram A vinha E o que foi roubado Dos necessitados Está em suas casas Que pretendem vocês Ao esmagarem O meu povo E ao moerem O rosto Dos necessitados Quem pergunta É o Senhor O Senhor dos exércitos O Senhor diz Por causa da arrogância Das mulheres De Sião Que caminham De cabeça erguida Flertando com os olhos Desfilando Com passos curtos Com enfeites Tinindo em seus calcanhares O Senhor Reparar a cabeça Das mulheres de Sião O Senhor Porar A desconforto As suas vergonhas Nesse período Aqui nós Como mulheres Também estamos estudando Um material desse E você sabe Do que eu estou falando Ou do que a palavra De Deus está falando São grupos divididos Que lutam entre si Que querem Para si mesmos Satisfazer Seus próprios egos Né? Nossos próprios egos E aqui Há essa condenação Naquele dia O 18 Naquele dia O Senhor Arrancará Os enfeites delas As pulseiras As testeiras E os colares Os pendentes Os braceletes E os véus Os enfeites de cabeça As correntinhas De tornozelo Os cintos Os talismãs E os amuletos Os anéis E os enfeites Para o nariz As roupas caras As capas As mantilhas E as bolsas Os espelhos As roupas de linho As tiaras E os chales E aqui não está falando De vaidade Aqui está falando De um comportamento De influência Para um povo Aqui está falando De algo que está dentro Que está vindo Para fora Aqui está falando De uma circunstância Que está Apodrecendo Por fora Em vez de perfume A cidade se assentará No chão E naquele dia Sete mulheres Agarrarão um homem E lhe dirão Nós mesmas Providenciaremos A nossa comida E nossas roupas Apenas case-se conosco E livre-nos da vergonha De sermos solteiras Os valores Estão se perdendo Não só para mulheres Mas para homens também Nem as coisas estão Perdendo o seu valor real Nós estamos ouvindo Tantas vozes Tantas vozes Tantas vozes E nós precisamos Discernir essas vozes Precisamos discernir Mas há um renovo E naquele dia O renovo do Senhor Será belo e glorioso E o fruto da terra Será orgulho E a glória Dos sobreviventes De Israel O que forem deixados em Sião E ficarem em Jerusalém Serão chamados santos Todos os inscritos Para viverem em Jerusalém Quando o Senhor tiver Lavado a impureza Das mulheres de Sião E tiver limpado Por meio de um espírito De julgamento E de um espírito De fogo e sangue Derramado em Jerusalém O Senhor criará Sobre todo o monte Sião E sobre aqueles Que se reunirem ali Uma nuvem de dia E um clarão De fogo de noite A glória Tudo cobrirá E será um abrigo E sombra Para o calor do dia Refúgio e esconderijo Contra a tempestade E contra a chuva Quem vai fazer isso? O Senhor O Senhor Os homens Com certeza Mas eles não são A nossa esperança Não são A nossa esperança E eu estou querendo Desanimar? Não Mas nós precisamos Colocar algumas coisas No lugar Tá? E depois tem um cântico E muitos aqui Vão lembrar Dessa pregação Que o pastor Valmir Já veio aqui E pregou Sobre essa Mensagem aqui E diz assim Cantarei para o meu amigo O seu cântico A respeito Da sua vinha Meu amigo Tinha uma vinha Na encosta De uma Fértil colina Ele cavou a terra Tirou as pedras E plantou as melhores Videiras Construiu Uma torre De sentinela E também Fez um tanque De prensar uvas Ele esperava Que desse uvas boas Mas só deu uvas Azedas Agora Habitantes de Jerusalém O homem de Judá E homens de Judá Julguem entre mim E a minha vinha Que mais poderia fazer Por ela Que eu não tenha feito Então por que Só produziu uvas azedas Quando eu esperava Uvas boas Pois eu lhes digo O que vou fazer Com a minha vinha Derrubarei a sua cerca Para que ela seja Transformada em pasto Derrubarei o seu muro Para que ela seja pisoteada Farei dela um terreno baldio Não será podada Nem capinada Espinheiros e ervas da linha Crescerão nela Também ordenarei As nuvens Que não derramem chuva Sobre ela Pois bem A vinha do Senhor Dos exércitos É a nação de Israel E os homens de Judá São a plantação Que ele amava Ele esperava justiça Mas houve derramamento De sangue Esperava retidão Mas ouviu gritos De aflição E o Senhor fala conosco E o Senhor está dizendo Para mim Para você Sobre essa situação De amor Dele por nós No meio de todo esse caos Existe um povo amado Existe uma nação Que Deus ama Existe você Que é muito amado É a sua casa A sua família Os seus amigos No meio de todo o caos Dessa nação E também de toda a tristeza E decepção De Deus Existe um amor Determinado Sobre as vidas Existe um amor Determinado Sobre você Sobre mim Sobre nós E esse amor De Deus Esse amor Ele tem que transbordar No meio da igreja Ou por meio da igreja Por meio de você Nós temos que deixar Esse marco Essa escolha Muito bem feita em Deus Muito bem feita em Deus Que daí Isaías Vai falar de tudo isso E ele denuncia E ele coloca as coisas No início ele fala Eu servi ao rei Tal, tal, tal No início do livro Depois se você quiser Dá uma olhada Você dá uma olhada lá E aí você vai lá Para o 6 Que eu quero fechar Com esse texto bíblico Capítulo 6 Ele vai falando Da situação Desse povo Dessa nação Ele vai falando De tudo aquilo Que está ali E no 6 Ele começa a falar dele Aquele que era sobre todos Aquele que é sobre ele Agora Ele volta para ele E isso é importante Para nós hoje Tá? E ele diz assim Você ainda está aguentando aí? Ou está muito pesado? Muito difícil a atenção aí? Não? Está tudo bem? Ok Então vamos continuar Nós vamos ler aqui Ele diz assim No ano Em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Agora não está falando deles Agora está falando dele Agora é bem específico Né? No ano Em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Assentado num trono alto E exaltado E a aba da sua veste Enchia o templo Acima dele estavam serafins Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam E proclamavam uns aos outros O que que proclamava? Vamos lá? Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos A terra inteira Está cheia da sua glória Agora eu espero que você seja mais forte Igual aquele coro lá do céu Porque aqui Isaías ele viu Antes ele estava só olhando Ele estava vendo aquela nação Ele estava vendo a desgraça Ele estava vendo toda aquela situação de caos Toda aquela situação terrível E saia reino Entrava reino Saia reino Entrava reino E a desgraça Continuava E ele denunciando isso Como profeta E as coisas não entravam Para um lugar E Deus falando com este povo E não havia uma resposta Ao chamado de Deus E aí ele toma algo sobre si E isso é ouvir a voz No meio de todas as vozes Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Então ele diz Olha Eu estava ali Né? Servindo ao rei Eu estava envolvido com as coisas do reino Eu estava envolvido com as coisas da vida Eu estava envolvidíssimo com aquilo Mas chegou uma hora que o rei O que aconteceu com o rei? Hã? Morreu Quando o rei morreu ele se desocupou O rei morreu Aconteceu algo drástico Que deu uma virada Na vida de Isaías E agora Ele viu quem? Viu o Senhor Agora ele viu o Senhor Assentado no trono Exaltado Aba das suas vestes Enchia que lugar? O templo O templo pode ser esse ambiente Mas pode ser a sua vida O lugar onde Jesus quer habitar Inclusive Isaías está anunciando Jesus Cristo Como renovo Aqui é uma palavra O livro de Isaías Ele remete tudo isso Vai chegar num renovo Vai chegar numa presença santa Vai entrar para as nossas vidas Israel e Judá O Messias prometido Que é esse Jesus que nós conhecemos E que hoje nós cantamos E o povo não conhecia ainda Não conhecia ainda E aí ele vai indo Acima dele Estavam serafins E eles cantavam Cada um deles Tinha as asas Tinha os pés Cobria-se ali E voava E proclamava Uns aos outros Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos A terra está cheia da sua glória Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor dos Exércitos A terra está cheia da sua glória E ao som das suas vozes Os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça E então Isaías começa a gritar Isaías começa a gritar E ele grita Ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vive no meio de um povo De lábio impuro E ele começou a perceber As desgraças dele E as desgraças do povo De todo mundo que estava com ele De todos E daí ele declara Os meus olhos viram o rei Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos E eu vou morrer E o rei já tinha morrido E ele entra num temor Num medo Num angústia Num desespero Porque agora ele viu o Senhor E ele viu que ele estava em pecado Diante do Senhor Que ele estava vivendo Tudo aquilo que ele tinha denunciado No povo E estava no meio daquele povo E tudo Todos do mesmo jeito E ele cai em si No seu pecado Ele cai em si No seu pecado E quando ele cai em si Imediatamente vem a resposta de Deus Sobre ele E a resposta é Logo um dos serafins Voou até mim Trazendo uma brasa viva Que havia tirado do altar Com uma tenaz Com ela tocou a minha Boca E disse Veja Isso tocou os seus lábios Por isso a sua culpa Será removida Será removida E o seu pecado Será perdoado Então Aí Eu ouvi A voz do Senhor Queridos Isso aqui É o que Deve ficar Para nós Hoje É isso que o Espírito Quer falar com você hoje Porque o caos Você já viu Faz hora No meio de tudo isso Você se levanta E olha para onde Olha para baixo Olha para as suas dores Olha para as suas ocupações Olha para o seu trabalho Olha para o estado da sua família Olha para as contas que você tem que pagar Olha para a dificuldade Para educar seus seus Filhos Para formar a sua família Você olha Para o desespero De estar sozinha Como mulher E não ter um marido Você olha Para a dificuldade Homem De estar só E não ter uma esposa Você olha para onde Para onde que você está olhando Se nós olharmos Vamos para o caos Vamos para o caos E não ter uma esposa O Senhor O Senhor está lá E quando ele olha Ele vê a situação de caos E que ele entende Porque nós podemos passar por tudo isso Esperando nos outros Esperando em homens Esperando em pessoas Sem perceber realmente O que Deus está querendo conosco O que Deus quer com você Nesse período Ou nesse tempo Depois que ele viu Os ouvidos dele Se abriu Quando? Quando ele entendeu Que era pecador Ele falou Eu não estou comprometido Com a causa certa Eu estou te vendo agora Eu começo a enxergar o Senhor E eu estou em pecado E Deus já tem a resposta Para a tristeza Para a decepção Para tudo que estava No coração de Isaías E o anjo já vem imediatamente E executa o que é preciso E ele diz Eu estou tirando a sua culpa E os seus pecados Estão perdoados Existe um Deus Que perdoa o pecado da nação Um Deus Que perdoa o pecado De uma família O Deus Que perdoa o pecado De uma pessoa Seja ele qual for Existe um Deus Que quando nós olhamos Para ele Vem esse temor Vem esse quebrantamento E os corações quebrantados Eles são perdoados Então não importa O nosso estado Não importa Onde nós estamos Nós temos que tomar Uma posição de olhar E quando nós olhamos Então a gente começa A perceber Essa grandeza E essa glória E aí ele é tocado E ele começa a ouvir E a voz do Senhor Está clamando Está chamando Está conclamando E está dizendo E ali A voz do Senhor Vai dizendo Quem enviarei Quem irá por nós A quem enviarei Quem irá por nós E Deus envia você Esse chamado é para nós Só que tem uma coisa Que nós fazemos Que nós fazemos Nós gostamos Nós gostamos de louvar Mas adorar É mais do que louvar Adorar essa resposta De Isaías Quando ele entende O que tem que ser feito Ele responde a Deus Então ouvi a voz do Senhor Conclamando Quem enviarei Quem irá por nós E eu respondi Eis-me aqui Me envia Eu vou Senhor Eu faço Eu tomo parte De anunciar Eu tenho parte De fazer Eu quero fazer parte Desse grupo Eu quero Como os anjos do Senhor Adorar Então temos uma nação Regenerada Transformada É para os adoradores Você quer ver Essa nação transformada Você quer ver Essa nação regenerada Quer ver Timidamente Então é preciso Olhar para o alto É preciso Olhar para Deus É preciso Olhar para Deus De uma maneira Mais responsável O louvor Quando está esse louvor aqui Pode ver Quando está todo esse louvor aqui Essa adoração E nós cantamos E está certo O louvor é para isso Mas o louvor Querido Ele tem que conduzir A cada um de nós A adoração O louvor tem que nos levar Para a adoração O louvor É aquilo que todos Podem fazer Cantar Servir Levar para lá Levar para cá Mas Adorar É quando eu entendo Existe um chamado Eu estou sendo chamado Eu estou sendo chamada Eu estou sendo chamado Eu estou sendo chamada E eu me posiciono Dizendo Senhor Eis-me aqui Envia-me Usa-me Senhor Eu quero ser Esse agente Do Senhor Na terra Eu quero ser Esse agente Dentro da minha casa Eu quero deixar Deus De esperar Nos homens Esperar Nas pessoas Esperar Nas coisas Esperar Nas leis Esperar Naquilo Que todo dia Está acontecendo E eu quero Esperar No único Que pode mudar Essa situação Eu quero esperar Só em um Que pode resolver O caos Aquele que me dá Esperança Aquele que me Me aguarda Com o coração Disponível E hoje O Espírito Pergunta Qual a sua Disposição Você já Olhou para o alto E viu A gente gosta Dessa coisa Boa De ver o Senhor Assentado No alto Sublimo Trono E os anjos Do Senhor Dizendo Adorando Servindo Colocando E temos Que gostar É isso mesmo Mas o Senhor Tem um chamado Específico Para cada um De nós Onde quer Que estejamos Qual a voz Que você está Ouvindo Eu sei Que são muitas Mas a qual Voz Você está Respondendo A qual Voz Eu estou Respondendo A qual Voz Eu estou Dizendo Eis-me Aqui Me envia Me envia Senhor Eu quero Ir Eu deixo As coisas Que é Para mim Mesmo Eu deixo Os meus Caprichos O meu Egoísmo O meu Sossego Eu deixo Esse lugar E aí Onde você está Eu queria que você Fechasse seus olhos Porque É você Com Deus Nesse tempo De graça Que o Senhor Te dá De se assentar De se assentar Neste lugar Onde a presença De Deus É derramada E as vezes Queridos Estamos falando Aqui Você acha Que você vai É Eu vou ter que Entrar para um grupo Um sindicato Vou me Aliançar Com pessoas Que saem Dizendo E tem uma causa Declarada Nós não estamos Falando disso Nós estamos Falando da sua Integridade em Deus De ser uma igreja Que ouve o chamado De Deus Responde por ela Uma igreja Que se apresenta Na sua oração Intercessão Uma igreja Que se apresenta Diante do Senhor E se preocupa Uma igreja Que está disposta A deixar A sua referência A deixar Respostas A Deus E essa É a adoração Essa é a adoração A Bíblia é cheia De adoradores Que quando foram Chamados Para uma grande Causa Eles começaram A celebrar A cantar E adorar O Senhor E a Ir fazendo E agora Então nós vamos Ouvir E celebrar O Senhor Com essa canção E você vai pondo O seu coração No Senhor Nessa hora E ouve o Espírito Santo De Deus Ouve o Senhor Viu o Senhor Sentado No alto E sublime Trono E a ola De suas vestes Enchia o templo Enquanto anjos Voavam Sobre você Com duas asas Com duas asas Cobriam o seu rosto Com outras duas Cobriam os seus pés Cantavam uma canção Uns para os outros Santo é você Santo é você Com duas asas Cobriam o seu rosto Com outras duas Cobriam os seus pés Cantavam uma canção Cantavam uma canção Para os outros Santo é você Santo é você Santo é você Senhor E o meu Deus Sempre veja o rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus Que toda a terra Se encha com a sua glória Se encha com a sua glória E toda a terra Se encha com a tua fumaça E que os meus olhos Sempre veja o rei da glória Sempre veja o rei da glória Senhor dos senhores e eterno Deus Senhor dos senhores e eterno Deus E que os meus olhos Amém. 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 e declara santo, 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 santo santo é o Senhor a terra inteira está cheia da sua glória a terra inteira está cheia da sua glória dê a sua resposta a Deus dê a sua resposta ao trono de glória dê a sua resposta a essa nação dê a sua resposta ao Deus Todo-Poderoso você é um adorador você é um adorador não precisa ser chamado é você que responde é você quem se levanta é você quem entrega o seu louvor é você quem clama é você quem profetiza é você, é você igreja é você, é você traga os céus na terra traga os céus neste lugar traga os céus no seu trabalho traga os céus na sua família traga os céus nos hospitais traga os céus nos enfermos traga os céus aos redófilos traga os céus aos feministas traga os céus aos homossexuais traga os céus aos mares destruídos traga os céus aos órfãos traga os céus aos fiúvas traga os céus aos pobres traga os céus aos mortos traga os céus aos rebeldes traga os céus aos incrédulos traga os céus aos autoridades traga os céus à igreja de Cristo traga os céus traga os céus traga os céus aos céus bows traga os céus aos céus traga os céus aus é para o seu serviço ao Senhor, é para a sua gratidão, é para o seu louvor, é para você se envolver mais com Deus, olha para o alto, olha para o lugar exaltado, onde o reino, onde Deus se estabelece, onde a casa é grande, e onde os remidos se assentam nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia, ainda quero pedir a você algo, nós entendemos com essa palavra, que você não precisa ser chamado a adorar, porque você é um adorador, é você que responde sozinho, não precisa de ninguém, não precisa de mim, não precisa deste ministério, não precisa de ninguém te mandar a nada, você tem um Deus que já te chamou, já estabeleceu, tenha coragem de sair do seu comodismo, do seu assento, do seu conforto, e dar uma resposta não para mim, mas dar uma resposta para Deus que te chama, que te escolheu e que te leva nos lugares de adoração, que o Senhor seja adorado onde você estiver, porque você é um adorador, não importa o seu pecado, não importa o seu pecado, a brasa viva vai tocar os seus lábios, essa brasa tira a sua culpa, essa brasa já veio para nós, Jesus Cristo Senhor nosso, o Deus que perdoa o pecado, o Deus que nos perdoou, o Deus que nos faz levantar para a glória dele, e assim queridos, nós queremos celebrar diante do Senhor, mas antes disso, ei glória, glória a Deus, aleluia, que toda a terra, se encha com a tua glória, que toda a casa, se encha com a tua fumaça, venham para cá, saiam dos seus lugares, venham, 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 adorem, adorem o Senhor, adorem o Senhor, adorem o Deus de Israel, é o Deus revelado por Jesus Cristo, venham todos, venham todos, libera o seu amor, a sua adoração, vem, nas ações, Senhor de poder, e que os meus olhos, sempre resolverem a glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, meu desejo é sentir você, oh rio perene, e com o calor do fogo, voltar meu ser, pelo poder de suas mãos, oh tempo impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, junto com os anjos, junto com os anjos, eu cantarei uma canção de amor, meu desejo é sentir você, oh rio perene, e com o calor do fogo, voltar meu ser, pelo poder de suas mãos, oh tempo impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, que toda a terra, se encha com a tua glória, e toda a casa, se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos, sempre vejam o rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra, se encha com a tua glória, e toda a casa, se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos, sempre vejam o rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, eterno Deus, Aleluia, glória a Deus, quantos aqui viram a glória de Deus? Não, 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 eu disse aqui, quantos viram a glória de Deus? Quantos Isaías nós temos aqui nessa noite? Quantos Isaías nós temos aqui, nessa noite? Aleluia! Queridos, assim como Isaías, um chamado profético, um homem de Deus, você também, uma mulher de Deus, que viu a glória de Deus, você declarou aqui, que você viu a glória de Deus, assim como Isaías viu, a questão é, o que você vai fazer com essa glória? O que você vai fazer com essa glória, que você acabou de ver, acabou de enxergar, nessa noite? Digo para você, não retenha, não retenha, não impeça, deixa transbordar, viu? Deixa transbordar, daqui a pouco este culto está encerrando, você viu a glória de Deus, você vai sair daquela porta, por essas ruas, por essa cidade, manifeste a glória de Deus, traga a existência, o reino de Deus, faça valer, faça valer, faça manifestar, amém? Quantos aqui estão neste propósito? Glória a Deus, dê um abraço bem apertado aí nessa pessoa que está do seu lado, diga para ela, não guarde a glória de Deus, mas manifeste a glória de Deus, você viu, você é responsável, diga para ela, você viu a glória de Deus, você é responsável por isso, não retenha, manifeste, expresse, o reino, a glória, de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 Amém.